Tenta no meu palhaço Tenta no meu palhaço É o barilho do tal Tenta no meu palhaço Tenta no meu palhaço Tenta no meu palhaço Tenta no meu palhaço Taca a cabeça e fica a bolinha Tenta no meu palhaço Tenta no meu palhaço Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Tenta no meu palhaço 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 Estimando Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Tento, jento, 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 rebola Tento, jento, 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 rebola Tento, jento, 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 jento